Olá, teólogos falam em reunião da Comissão Especial da Ideologia de Gênero. Semana sobre Povos Africanos tem encerramento na Câmara de Campinas. Campinas promove mais uma virada cultural. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Em reunião da comissão que estuda o tema Ideologia de Gênero, vereadores defendem mais estudos sobre o assunto. O plenário da Câmara de Campinas recebeu na manhã da sexta-feira, 29 de maio, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Ideologia de Gênero. Dois teólogos convidados a falar sobre o assunto expuseram seus estudos. O encontro foi marcado pela rejeição dos vereadores a qualquer tipo de relação com homofobia no legislativo. A acusação foi feita contra alguns parlamentares que saíram em defesa ao projeto do vereador Campos Filho do Democratas. A proposta veta a Ideologia na Lei Orgânica de Campinas. Foi senso comum na reunião que o assunto tema de audiência pública nesta segunda, dia 1º, merece um estudo mais aprofundado, como disse o integrante da comissão, vereador Luiz Rossini do PV. Independente dos posicionamentos, das convicções que cada um tem e defende, é óbvio que esse é um assunto que deva ser discutido, debatido com a maior profundidade. e buscar não só os esclarecimentos, mas o entendimento e tentar fazer o convencimento também por parte da sociedade daquilo que a gente quer para o futuro da nossa cidade, da nossa sociedade, dos nossos filhos, das nossas famílias. Já o presidente da comissão reforçou que encara a diversidade com respeito. Aqui é uma casa democrática, uma casa de direito, aqui nós somos poderes constituídos, poderes que votam aquilo que tem que se votar, e também é um poder que respeita a situação do próximo. Eu quero que todos sejam respeitados. Aqui disseram, e eu também não vivo em um mundo diferente, tenho vizinhos, tenho parentes, tenho amigos também, que tem a sua opção sexual, eu respeito e muito, respeito e muito, só que eles me respeitam também. O autor do projeto de emenda, a lei orgânica, endossou que ninguém está pregando o preconceito. Antigo Costa falou bem, temos amigos, abraçamos, beijamos, tenho convívio com famílias que têm filhas lésbicas, temos um relacionamento altamente amigável. Agora não tem o que falar da gente. O que vai falar da gente? A Câmara é homofóbica. O vereador é homofóbico. O que é homofóbico? O vereador não gosta de... Não gosta, não. O que nós queremos é preservar a prerrogativa da família. Aquele refrão, educação é na família. Não é na família. Escolarização é na escola. O vereador Gesiel Silva do PP concorda com a necessidade de a Comissão de Estudos levantar mais dados sobre o tema. Precisamos de mais escrarezas, mais informação, porque como a vossa excelência bem citou, não podemos aprovar um projeto sem que temos total conhecimento do fato. A mesma postura foi compartilhada pela teóloga Kátia Azi. Dentro dessa questão da ideologia do gênero, se observa também uma questão que nós estamos pensando numa situação que não começa aqui numa discussão no município de Campinas ou na realidade do Brasil. Nós já importamos conceitos prontos de fora. Então nós precisamos compreender bem esses conceitos para não acabar engolindo coisas que nós não sabemos o conteúdo realmente, né? Da verdade. Onde está a verdade de tudo isso? Então isso começou fora do Brasil. Está chegando aqui no Brasil já. O teólogo André Miziara falou sobre os altos números de crimes sexuais na Suécia, país onde a ideologia de gênero já é uma realidade. Onde se implementou a ideologia de gênero há muito tempo. A gente vê as sequelas e as consequências disso. Toda a verdade está baseada nas estatísticas, fatos concretos. Não tem como mudar. E se a gente analisar a nossa sociedade, sim, nós implementarmos isso, o que vai acontecer com as nossas crianças? A próxima reunião da Comissão Especial de Estudos da Ideologia de Gêneros está marcada para o próximo dia 11. O presidente da Câmara participa de solene do 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas. Veja. O momento é especial para o 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas. Dá direito a pausa nas atividades diárias para uma comemoração em alto estilo. Oficiais da Polícia Militar, Exército, Polícia Civil e autoridades de Campinas e região marcaram presença na cerimônia comemorativa ao centenário do 7º GB. O protocolo foi rígido, com guarda-bandeiras, hino nacional e revista à tropa. Durante as homenagens, medalha para personalidades que contribuem e que são importantes no dia a dia dos bombeiros. Entre os homenageados, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, que recebeu a medalha centenário do 7º Grupamento. É uma alegria muito grande para o Poder Legislativo receber uma homenagem como essa, que é a medalha centenário do Grupamento do Corpo de Bombeiros. Hoje, Campinas é a maior cidade do interior do Estado de São Paulo, que aqui, consequentemente, o 7º Grupamento é o maior grupamento do Corpo de Bombeiros. E é uma honra nós recebermos aqui, hoje, essa homenagem para o Poder Legislativo. Um detalhe, né? O principal grupamento do interior do Estado de São Paulo perde apenas para a capital? Com certeza. Nós temos o principal grupamento do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros tem sido reconhecido a cada dia que passa. Nós tivemos lá no sul o acidente da boate Kiss e que fizeram um ótimo trabalho. E a população vem reconhecendo a cada dia que passa o Corpo de Bombeiros. Então, é uma importante instituição para a nossa cidade. A responsabilidade de comandar o 7º Grupamento cabe ao Tenente-Coronel Wilson Lago Filho, dono de uma relação mais do que especial com o 7º GB. Estamos completando 115 anos, né? Como bem diz, nós somos a célula mater de todo o bombeiro do interior, né? E até um tempo só existia o bombeiro aqui na capital e bombeiro em Campinas. Então, Campinas atendia a todo o interior do Estado. Como foi crescendo, a população foi crescendo, nós tivemos aí as subdivisões de unidade. E tornando-se assim o 7º Grupamento hoje, essa unidade centenária. Comecei aqui em 26 de agosto de 1991. Hoje cheguei ao comando da unidade, cheguei aqui como segundo tenente. Hoje estou como tenente-coronel, comandante da unidade. É um orgulho, né? De comandar essa unidade aqui. E dorme no peito essa vontade aqui de ser comandante e de poder ajudar a população de Campinas. Maior grupamento do interior do Estado de São Paulo, o 7º GB de Campinas é referência. Seu campo de atuação ultrapassa os limites do município e região, tornando-se assim um orgulho militar. O 7º GB, ele tem uma história que se confunde com a história do Corpo de Bombeiros do interior do Estado de São Paulo. Desde que ele foi criado no início do século XX, em 1900, no último ano do século XIX, ele só vem expandido em termos de qualidade, profissionalismo. E a área dele já foi todo o interior de São Paulo, multiplicou esse conhecimento. Hoje temos outros grupamentos de bombeiros que cobram o interior do Estado de São Paulo. Mas aqui foi um dos grandes polos da difusão desse conhecimento. E ainda hoje, o 7º Grupamento de Bombeiros está na vanguarda da tecnologia, do emprego e da dedicação do homem. Esse que é o grande diferencial. O homem e a mulher que compõem essa brilhante unidade da polícia militar e sua abnegação na defesa do próximo. Para o general Ricardo Rodrigues Canhasse, comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve e maior autoridade militar no evento, o centenário do 7º Grupamento de Bombeiros reflete a importância da instituição para a cidade de Campinas e o Estado de São Paulo. Nas minhas palavras, eu destaquei a gratidão e a admiração que nós temos para o Corpo de Bombeiros. Então a nossa presença aqui é para reafirmar esses valores, essa maneira como nós distinguimos o trabalho que o Corpo de Bombeiros realiza para a população brasileira. Trabalhamos juntos em muitas situações de crise, em situações de desastres naturais. São momentos sempre muito difíceis para a população e esse espírito que o bombeiro traz da mão amiga vem ao encontro do que o Exército Brasileiro procura também oferecer à população. Até o nosso lema no Exército é braço forte, mão amiga. E essas mãos amigas se encontram nesses momentos de dor para a população. Trabalhar com o Corpo de Bombeiros é sempre muito fácil. É uma tropa que tem fé na missão, que tem comprometimento com a missão. Eles estão de parabéns, eu acho que toda a sociedade tem que reconhecer esse valor. Em audiência pública, o Executivo revela que a arrecadação em Campinas cresce 10,4% no primeiro quadrimestre. Os cofres municipais receberam 1,5 bilhão no primeiro quadrimestre deste ano. O valor é 10,4% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 1,3 bi devido ao aumento da arrecadação de impostos municipais. Os números foram apresentados na última semana em audiência pública na Câmara Municipal, realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Marcos Bernardelli. Em relação às despesas, o valor liquidado dos investimentos ficou em 9,5% da meta, inferior ao que estava planejado para o período. O diretor de orçamento da Prefeitura justifica esses números. A gente deveria estar com projetos bem adiantados do PS Metropolitana, do PS Sul-Leste, mas em função de adequações que foram necessárias no projeto, essas duas obras ainda não teve nenhuma medição aprovada, realizada. Ainda está na fase de correção de projetos. Em contrapartida, ele afirma que já foram iniciadas obras com investimentos do PAC e de operações de crédito. O que mais tem de despesas liquidadas nesse primeiro quadrimestre está relacionado ao PAC Taubaté, que são obras de contenção, e tem mais uma outra obra de PAC de contenção também. E as nave-mãe. Então, são cinco previstas para entrega esse ano, que é a Vila Esperança, Jardim Campos Elíseos, que eu acho que já teve a inauguração, Jardim Bassoli, Ibirapuera e Porto Seguro. O líder de governo na Câmara, vereador André Von Zubem, quis saber porque, neste primeiro quadrimestre, a folha de pagamento atingiu 45%. Esse percentual é o normal para esse período do ano, no quadrimestre, tendo em vista que nós temos os limites, os limites de comprometimento em relação à lei de responsabilidade fiscal. O diretor da prefeitura detalha o percentual do gasto com funcionários. O primeiro quadrimestre tem realmente uma receita, ela tem uns picos de arrecadação no IPTU e no IPVA, o que dá um crescimento mais robusto na receita corrente líquida e esse limite com o pessoal fica abaixo. O que está previsto são várias contratações esse ano, e se ocorrer dessas contratações, o nosso limite deve chegar próximo do limite prudencial de 51,3%. O vereador Luiz Carlos Rossini se mostra preocupado com o valor que a prefeitura coloca como o de pagamentos pendentes. O comportamento das receitas tem se mostrado dentro da previsão, pelo menos no primeiro quadrimestre. Ainda não estamos sentindo aqui, pelos números, efeito de crise, pelo menos no primeiro quadrimestre. Mas uma coisa que me chamou a atenção nas despesas, já no primeiro quadrimestre nós empenhamos 58% do total de despesas previsto. É claro que alguns contratos, eu acho que o empenho, ele é, você já empenha o contrato total e ele é realizado ao longo do ano, né, então não houve nenhum exagero nisso não, né, de empenhar já alguma coisa acima do que pudesse ser sustentado. O responsável pelas contas explica como é feito o cálculo das despesas da prefeitura. Os contratos são empenhados logo no início do ano e uma despesa quando ela é contratada, também já é feita a nota de empenho, né, e repassada essa nota de empenho ao credor, né, e ele, no momento quando ele entrega o serviço ou a mercadoria adquirida, aí ocorre a liquidação daquele empenho. Então, é por isso que sempre a despesa empenhada, ela está acima. E tem compras que são entregas parceladas, de repente por algum motivo não foi possível receber naquele momento e ela é entregue aí durante o ano. Pelo serviço prestado, até mesmo pela capacidade da prefeitura de receber mercadorias, de estocar as mercadorias. A Semana de Solidariedade aos Povos Africanos teve encerramento no plenário da Câmara de Campinas. Veja. Especialistas no assunto fizeram parte da mesa em seminário realizado no plenário da Câmara de Campinas. O evento, dirigido a profissionais de educação que atuam na rede pública e privada da cidade, contou também com a palestra Caminhos para uma Educação Inclusiva e Democrática, do professor Dr. Ramates Jacino. O vereador Carlão do PT, que atualmente preside a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, fez o balanço da semana. Ele também ocupou o cargo de presidente da Comissão Especial de Estudos, que estuda a Lei 10.639, de 2003. A proposta discute a aplicação do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas de Campinas como ferramenta de combate à discriminação racial. Olha, eu acho que foi muito importante poder marcar a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos com esse conjunto de eventos, nos possibilitou ter contato com um conjunto de pessoas que não tinham conhecimento dessa data, que não tinham conhecimento de que Campinas tem uma lei que determina uma semana de solidariedade aos povos africanos. Então, nos possibilitou dar a oportunidade das pessoas ouvirem a história do povo negro, a história do continente africano. Consequentemente, eu acho que nós contribuímos muito com uma nova cultura nas escolas, com uma nova cultura na sociedade, para a gente ter um mundo menos racial, menos discriminatório e que possa construir uma sociedade mais de igual. Hoje, a unidade do serviço Porta Aberta na Prefeitura estará fechada por causa dos bloqueios dos servidores. Ainda segundo a Prefeitura, nas unidades do Agiliza Campinas, em Barão Geraldo, e do Porta Aberta do Ouro Veide, o atendimento está normalizado. O motivo é a greve dos servidores municipais de Campinas de hoje. E o primeiro ato foi o bloqueio de entradas do passo municipal, incluindo a garagem, o que impediu a entrada dos funcionários. A categoria pede reajuste de 18% sobre salários e benefícios. Não há balanço de adesão ao movimento pela Prefeitura ainda. Mas, segundo o sindicalista, cerca de 3 mil pessoas, entre grevistas e trabalhadores, que não conseguiram entrar no passo, estão nos arredores do Palácio do Jequitibás. E, de acordo com a administração, os contribuintes podem utilizar os serviços da Prefeitura no site. www.campinas.sp.gov.br E a chuva e o friozinho não foram empecilhos para quem foi assistir aos shows da Virada Cultural Paulista 2015. Teatro, dança, performances artísticas e muitos shows esquentaram o fim de semana. Foram mais de 40 atrações se revezando em quatro palcos espalhados pela região central da cidade. Na Estação Cultura, a Virada Cultural deu destaque a bandas e cantores regionais, como a Dama do Samba, Aureluce Santos. Aureluce, como é tocar com um público de todas as idades, um público tão diferente? Nossa, é maravilhoso, né? É muito bom. É sempre bom estar aqui, né? Participando dos eventos da cidade. A gente se esforça, dá tudo e esse povo corresponde, né? E é muito bom a gente ver jovens, ver pessoas mais velhas. É muito satisfatório. Mas teve também algumas estreias, como o angolano Abel Duerê, cantor e ativista dos direitos humanos. É fruto da minha experiência de vida. Eu sou de Angola, africano e estou há alguns anos aqui no Brasil, trabalho com muitos brasileiros. Então eu faço uma mistura de África e Brasil. É um caldeirão de ritmos e muita emoção, um trabalho feito com muita alma. E entre uma banda e as apresentações de dança e teatro nas plataformas, dava para matar a fome em uma das barracas ou food trucks que formaram a praça de alimentação do local. Este ano, na Virada Cultural Paulista, nós decidimos agregar a programação cultural, a experiência gastronômica, a observação astronômica e também a possibilidade das pessoas virem teatro, dança, games, tudo num só evento. Já lá no palco do Largo do Rosário, a chuva e o frio quase atrapalharam as apresentações do sábado. No show da carioca Elza Soares, São Pedro deu uma trégua para a musa da bossa negra. Sorte de quem persistiu. No domingo, o tempo colaborou e o público lotou a praça, principalmente no show de encerramento com os titãs. Esta foi a Virada Cultural Paulista de número 9 em Campinas. Uma festa já consolidada no calendário da cidade, que uma vez por ano muda o cenário das ruas de Campinas. E na sexta-feira, a TV Câmara exibe uma conexão cultural especial com as principais atrações que foram exibidas na Virada Cultural aqui em Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto